Aqui fala o Lucas, nesse vídeo eu tô gravando com o celular da minha mão e vamos jogar Flash Royale, né? Cês tão vendo? Pera, deixa eu juntar essa câmera. Agora deixa eu juntar essa câmera, botando aqui, não, não vai dar certo. Agora deixa eu juntar, não sei se você tá gravando. Ó, vamos lá aqui, ó. Vamos lutar. Não sei se eu tô forte, meu dedo aqui tá um pouco mais forte. Ó, o cara não tá importância ali, tá vendo, galera? Não sei se a minha tá gravando, né? Mas eu já tô ganhando aqui, porque a minha batalha, eu já aprendi mais a jogar Flash Royale. Então cê tá vendo que eu já ganhei ali. Vou dar um zoom nessa câmera aqui. Galera, falta mais buspa. Não falta mais três pra eu ganhar. Vamos ganhar essa daqui também. Vamos botar o P.E.K.K. Não sei se cês tão vendo se tá ruim, né? Mas... Mas... Minha câmera já tá gravando até. Cê tá vendo que eu jogando minhas esqueletinhas. Galera, qual é que vocês joguem? A bruxa, claro, que ela é muito forte. Joguei do lado certo, galera. Cês tão vendo. Caramba, essa câmera é muito ruim. Ó, quando ele... Ia ali... Eu vou ir por trás. Por trás, né? Aí depois... Aí depois o P.E.K.K. vai, cês tão vendo? Essa câmera tá muito ruim. Não sei se cês conseguem ver o vídeo, galera. Que a câmera da minha mãe é muito ruim. E eu já tô ganhando aqui, eu acho. Que eu já perdi uma torre. E galera... Eu não sei se eu devo usar nas duas torres. Parece ser muito bom pra eu gastar. Eu vou usar esqueleto de gato. Ó, o inimigo já tem. Pega! Pronto, não sei se tá gravando. Acho que tá. Ai, ó. Não sei se eu boto agora. Só que eu vou botar. Vou botar, né? Pega já mandou ali. Deixa eu mandar a bruxa. Nossa! Vai lá! Já tô ganhando. Ganhei, galera. Galera, eu passei. Passei, vou ganhar os bárbaros. Yes! Galera, eu passei. Consegui o baú. Muito dinheiro. Gemas. Flechas. Nossa, tá vindo bosta. Olha. Ganhei o dragão. Galera, pera. Deixa eu botar o dragão nos servos. Tá vendo, né? Agora, essa falta é eu ganhar os... Galera, vocês estão vendo, né? Direito. Que eu já vou ganhar os bárbaros. Galera, foi esse o vídeo. O celular da minha mãe tá descarregando. E tchau. Fui. No outro dia eu traço esse vídeo.